Oi, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um Papo Profundo, aquele mesmo do retorno pós-bloc. É, queridas, eu estive com restrições e agora estou de volta, de volta com o meu Instagram aqui, a todo vapor, querida, com todas as funções, a pleno vapor. Eu amo, querida! Estou de volta aqui, habilitada para fazer lives, para comentar, para interagir com as senhoras, para postar, gente! Que desespero que foi ficar cinco semanas sem o meu querido Instagram, sem a minha conta, guria! Pois é, olha, olha elas entrando. Diz aqui que o Instagram está contando aos meus amigos, as minhas amigas, que eu estou aqui live. Pois é, querida, é isso aí, olha, temos aqui Florianópolis, querida, meu próprio Gabriel Pedrotti, lindeza de me vir, olha lá, Ruben, olá, querido, que tal? Ayla Cinema, minha queridona, Muriá. Já vou fazer um brinde aqui com as senhoras, salu, sejam muito bem-vindas, bem-enviadas. Hoje, querida, é a live do pós-bloc delas, pós-bloc. Hum, que delícia! Ai, queridas, o que eu vou dizer para as senhoras é a live do pós-bloc. Existe vida pós-bloc, eu tenho dito por aí que existe vida pós-tutorial, né? Uma das grandes coisas que eu tenho falado ultimamente, e existe vida pós-bloc. Gurias, eu quase tive que deletar esta minha conta, sabe? Quase tive, mas daí uma santa aí, uma santa aí do suporte me resgatou. Conseguiu fazer a coisa toda acontecer. E hoje eu vou falar disso, querida, vou falar deste bloco de tudo. Tudo que eu passei, a Dalvin até falou, guria, faz tutorial de como recuperar conta. Como recuperar conta bloqueada, porque olha, eu, guria, passei por todas as etapas, por todos os momentos aí de uma conta bloqueada, querida. Realmente, eu estou experto nisso aí. Quem precisa recuperar conta, pode falar comigo, que eu estou dando bolsa disso daí. Gurias, vou falar também das novidades que estão pintando aí na área delas. Muitas novidades, querida. Tem Combo Drag Week que vem vindo aí este ano, estourissimamente maravilhosa. Que mais temos, querida? Tem aqui, que drag sou eu, né? O curso online para novas e... 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 Como é que chama? Novas e... Ai, me fugiu aquela própria palavra. Não é maduras, é... Veteranas, veteranas. Para novas e veteranas, querida. Drag Queens, o cursão delas está aí. Vem vindo com a terceira turma, que eu vou falar super disso aí hoje, querida. Vamos falar de Bianca Del Rio, que está vindo para o Brasil, querida. Ela anunciou hoje aí... Ela anunciou hoje datas, inclusive datas em Curitiba. Nós vamos falar disso em breve. Olha, minha querida aqui, Fagundes, dizendo que nem o Instagram me gonga, querida. É verdade. Ele tentou, querida. Ele tentou, mas depois a gente descobriu que era um erro de sistema, querida. Era uma coisa aí que estava... Que estava... Entrando aqui no meu caminho, mas eu resolvi, querida. Eu podia ter resolvido no primeiro dia, vou dizer. Vou dizer para as senhoras que eu podia. Mas eu levei cinco semanas para resolver. Quem é que ia saber que era aquilo? Daqui a pouco eu vou dizer o que é que era, que estava aqui interrompendo o meu Instagram. Olha ela, Rizotril. Mais uma de Florianópolis, in the house, querida. Ela é a própria Susaninha. É a drag Susaninha, querida. Isso aí, ó, é humor garantido. É humor e militância, querida. Na mesma figura e lacração, né? E ferveção. Que aquilo ali não deita que eu sei. Gil Barone, querida. Olha, grande cineasta aqui, curitibano. Diretor do Estouro, que é Alice Júnior. É ou não é, querida? Eu sei que isso aí, ó, é internacionalmente. Esse filme aí badalou, querida. A gente é muito orgulhosa do Gilzão delas. Olha, Tristan Soledá, que já esteve nas terças-feiras aqui. Foi uma das últimas que eu fiz antes do bloqueio, guria. Tristan maravilhosa do Pará. Inclusive, hoje eu vi, Tristan, uma conterrânea aí sua. A Luca, falando sobre as músicas da Pabllo, mostrando pra nós as versões originais, né? Das queridas todas aí. E eu não conhecia. Eu sabia porque você me falou que já era uma regravação e tal. Agora, ela fez um vídeo mostrando e colocou as próprias. Achei muito bacaninha saber que várias músicas aí novas desse novo álbum da Pabllo são, querida, uns famosos Tecnobregas, companhia do... Companhia do quê? Companhia do... Companhia do Calypso? Não era assim que ela chamava? Enfim, querida, gostei de saber disso aí. Olha, o Henrique dizendo que eu tô sempre aqui bem humorada, querida. Pois é, né? O que eu vou abrir aqui pra trazer Elan pra gente, querida? Olha, a Tristan dizendo as festas de aparelhagem estão esperando vocês. Eu quero muito uma festa de aparelhagem, guria. Eu quero muito. Ó, Susaninha, não é? Já falou, Patrícia, que nós vamos botar com o pé sujo. Querida, isso é tua carinha, né, Susaninha? Isso é tua carinha fazer isso daí. Bom, e aí, querida? Eu sei que nós vamos ferver. Nós vamos ferver no Pará. Eu amo. Eu amo. Tem uma música do Jalu tão bonitinha que fala sobre o Pará. Não é? É de Santarém e não sei o que que ele fala. Acho uma graça. Bom, entrou aqui o meu querido João Rosa. Ele é mais conhecido como nosso boy aqui na cidade, sabe? A gente ama, querida. Ele é nosso boy e é meu oráculo. É meu oráculo, ele é. Bom, tô olhando aqui pro ladinho porque é meu roteirinho tá aqui, sabe? Cotijuba, isso aí. Cotijuba, tá, 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 tá. Ai, uma graça, uma graça. Agora, eu sempre tava começando e terminando as lives com músicas, né? Inclusive, com as senhoras aí, Susaninha, Tristan, a gente sempre, né, terminou aqui com as músicas e tal. Aí agora eu parei um pouco essa história das músicas porque eu tava achando que era isso que me fez meu bloco, né, Guria? Eu tava, comecei achando, putz, é porque eu uso música, elas não vão querer, né, o Instagram uma vez já me derrubou uma vez porque eu usei a música da Kylie e não tava dando certo, né? Aí eu comecei a usar outras músicas com menos direitos, assim, né, a música da Dalvinha, a música das queridas, mas daí quando rolou esse bloco todo eu falei, gente, eu acho que é isso, elas não estão gostando das músicas que eu tô usando. Mas não era. Então já vamos entrar nesse assunto, né, do bloco, já que hoje é a live pós-bloc, querida. Eu amo. Eu vou começar aqui dando meu tutorial pós-bloc, sabe? É o seguinte, Gurias, olha, pra quem aí tá com problemas, já teve problemas de restrições de conta, tem umas restrições que você tenta fazer alguma ação aí no Instagram e ele vem uma mensagenzinha, assim, pra senhora, dizendo estamos protegendo a comunidade e por isso restringimos certas atividades na sua conta. E era isso que vinha pra mim e eu relatando, relatando, relatando o problema e nada, querida, tava meio difícil, assim, de conseguir um suporte, sabe? Uma coisa, e aí relatando, relatando, mandando print, não sei o que, não sei o que, e nada e nada em uma semana e duas semanas. Aí eu achei que era essa coisa da música, parei de usar a música, nada. Porque quando foi a coisa da música, eles me derrubaram simplesmente e pronto, né? Mas daí acho que não foi mais porque não falaram mais nada, sabe? Sobre as músicas que eu tava usando, então acho que não era. Mas mesmo assim, parei de usar as músicas, né? E aí, e aí continuava, eu não podia comentar, eu não podia postar, eu não podia, por exemplo, colocar um comentário fixado aqui na minha live, não podia, não podia comentar em nenhuma live, em nenhum post, não podia nada, querida, tava bem delicada, assim. Não podia seguir novas contas, eu queria seguir as gatas, não podia, guria. Então tava tudo assim. E aí, bom, continuei tentando, daí me falaram assim, Ruana, fica sem usar o Instagram, por uma semana. Fiquei, guria, deixei paradinho o meu Instagram, nem entrei. Apaguei, inclusive, o aplicativo, fiquei sem entrar pra ver se voltavam normal. E, querida, não, não voltou. Passei uma semana sem usar e não voltava. Olha, minhas queridas lindonas aí entrando, entrou a dama de paus, nossa Portugal in the house. Essa aqui é a live do pós-bloc, tô contando aqui o que que me aconteceu nessas cinco semanas que eu fiquei restrita, fiquei bloqueada, querida. Foi, olha, um sentimento pra gente que tá aqui querendo trabalhar, sabe, fazendo aqui uma coisa contundente, né, no Instagram, passando todo o meu conteúdo, fazendo aqui, né, com as minhas meninas, todo o bafo delas, querida. Foi uma certa sofrência, assim, né. Aí, o quê? Eu fui indo pro Facebook, que eu tava lá, né, sempre estou no Facebook, mas, assim, com menos, com menos foco, né, do que aqui no Instagram. Digamos que a gente tá mais aqui, assim, hoje em dia, né. Aí, fiz uma rede lá, uma conta lá, na outra rede, na rede vizinha, que eu não vou nem dizer o nome aqui, porque, né, vai que elas implicam. Então, fiz uma conta lá, daí comecei a ir pelas paralelas, assim, né, enquanto minha conta tava aqui na restrição, querida. Aí, bom, fiquei essa semana sem usar, não resolveu. Aí, que mais que eu fiz, guria? É, sempre mandando, relatando, relatando o problema, pedindo ajuda lá e nada. Aí, eu consegui um suporte pra contas comerciais lá do Facebook, entrei pelo meu Facebook, não sei o quê, pedi o suporte, e aí apareceu uma pessoa a falar comigo num chat. E, guria, fico numa loucura, que eu nunca sei se é uma pessoa mesmo que tá falando com a gente, né, mas... Parece que era. Ela falava até num português meio diferente, assim, e daí eu não sei, fico pensando, será que essa pessoa tá falando comigo no Google Translator, assim, não sei, mas ela começou a me dar um suporte. Olha, linda power, linda power, maravilhosa. E aí, começou a me dar um suporte, começou a me dar um suporte, lá uma querida, e ela tentou, ela tentou isso, ela achava que era um negócio, ela foi tentando mil coisas, achando que que era, e me pediu pra entrar na conta de anúncios, e me pediu pra entrar no gerenciador, e me pediu pra entrar no não sei o quê, e eu entrando, e eu entrando fazendo tudo o que ela dizia, e, guria, tava tudo certo onde ela mandava entrar, já tava tudo certo, as contas vinculadas, não sei o quê, não sei o quê, e ela achava que era mil problemas e não. Daqui a pouco ela saiu do chat e falou, olha, teu caso tá difícil de resolver, e ela me mandou eu falar com ela por e-mail, por e-mail, a gente foi falar, e eu continuei conversando com ela por e-mail, e ela me dizia assim, ela me dizia assim, eu vou ficar aqui com você até a gente solucionar o seu caso. Eu dizia, que bom, querida, ela tava me dando uma segurança que ela ia resolver. Tava demorando, né, a gente tava indo, mas ela tava me dando uma segurança, querida, eu falei, opa, daí eu botei fé no suporte dela, sabe, no suporte lá do Facebook Business, não sei o quê, não sei o quê. E, gurias, aí, aí eu sei que foi indo, foi indo, até que ela me disse assim, olha, eu consultei aqui com o setor interno sobre o seu caso, e você tem um link na bio, tem um link na bio que está gerando erro, e esse link na bio que está gerando erro, está gerando as restrições todas da sua conta, tente removê-lo, por favor. Eu disse, vou tentar, e, gurias, o meu link na bio era um link tree, sabe, esses que a gente abre, clica e tem, e você pode colocar vários links, é uma mini página, assim, sua, que você coloca vários links, né, link tree, tem vários outros dele, mas o meu era o link tree, tinha tudo da minha vida lá, e, gurias, removi este link da minha bio, que estava lá eternamente, eu tenho ele há mil e anos, que ele fica ali na minha bio, gurias, não é que voltou tudo a funcionar no mesmo instante e eu fiquei passada. Eu fiquei passada, querida, aí eu falei pra ela, olha, era isso mesmo. E voltou, e daí, assim, o mais curioso, nesse tempo todo pra mim, é que essas restrições todas também estavam na minha conta de boy, né, tem uma conta de boy, sou um boy, é a minha conta de Daniel, de boy, desde sempre, junto com a minha conta da Ruana, as duas estavam com a mesma restrição, com o mesmo problema, e eu também estava sem usar lá, tudo que eu estava tentando aqui, eu estava tentando lá na outra conta, e só que lá também tinha esse mesmo link na bio, que são todos os links da Ruana. Gurias, quando eu tirei das duas contas, tudo voltou a funcionar, querida, aí eu fiquei passada. Aí eu respondi pra ela, né, ela pediu pra eu responder se tinha dado certo, e eu disse, querida, deu certo, e... Ruti, venceremos, querida! Distrito Federal, in the house, Distrito Drag, maravilhosas! Ruti também esteve aqui já, no nosso Papo Profundo. Olha aqui, ó, minha boa Carmen, minha aluna aqui, Wilson, querida, é boy, é boy, diz que tem um boy aqui, querida. Pois olha, voltou, e daí eu perguntei pra ela, pro desfecho aqui, eu falei, tudo bem, tirei. Agora, é um problema com o Linktree num geral? Será que é pra gente não usar o tal do Linktree mesmo no Instagram? Vamos buscar outras alternativas? Ela falou, ah, já não sei. Me informaram que é o link da tua bio que está dando problema. Então, querida, fica a dica dos Linktrees. Eu não sei porque que o meu, depois de tanto tempo que eu usei ele aqui na minha bio, deu este problema, me deixou aí com este bloco de cinco semanas. Não sei, ela também não soube me dizer se era o meu específico, né, o meu código específico ali, ou o Linktree num todo é melhor não usar. Não sei. Eu, na dúvida, não estou usando. Agora eu vou ver ainda aqui que eu resolvo, porque é legal, né, essa coisa de a gente ter vários links no mesmo lugar. Mas, não sei. Talvez eu deixe um link aí só, alguma coisa. Algo eu ainda vou resolver nos próximos dias. Mas o próprio, este próprio, eu não voltarei a usar pelo menos tão cedo, porque eu não quero essa experiência de novo de conta bloqueada, querida. Mas que bom que eu estou de volta agora, querida. Ó, estamos aqui, tá? Estamos aqui. Então, isso, guria. Esse foi o meu bloco. Me deu um certo desespero. Eu estava quase cogitando a abrir uma nova conta, sabe? Abrir uma nova conta. Porque era meio isso, assim, né? Eu olhando aí nos marketing, nos fóruns, nas coisas todas aí, as pessoas dizendo, Ih, gente, às vezes quando bloqueia assim, não tem o que fazer. Tem que abrir uma conta nova. Lascou-se, sabe? E eu estava mais assim a ponto. Eu estava no dia que ela me mandou essa coisa, dizendo que era o link na bio, era o dia que eu ia abrir uma conta nova. Você já pensou eu ia abrir uma conta nova, guria? Que desespero. Só de pensar nisso me dava desespero. Bom, ainda bem que estamos aqui. Olha, Carol Galvão, querida. Obrigada. Você gostou, amorzão? Eu vim num roxinho. Essa, digamos, que é a minha paleta clássica, né? Roxo, rosa e verde, querida. É isso. Eu sou trabalhada nessas três cores, querida, e eu amo. E aqui, ó, coisinho de um roxo, né? E ele vem fazendo um degradê até um castanho, assim, aqui embaixo, sabe? Que eu fiz uns cachinhos aqui, especialmente. É uma delícia essa peruca, né? Eu amo essa peruca. Eu fiz essa franjinha nela. Ela tinha... Eita. Ela tinha uma franja lateral, assim, meio assim. E eu fiz essa franjinha nela. Inclusive, acho que eu vou cortar um pouquinho mais, assim, ainda. Me dá vontade de que ela venha só até aqui, assim, sabe? Acho que eu vou dar mais um tchutu-tchutu nessa peruquinha aqui. Mas eu amo ela, querida. Essa aqui veio lá do meu carregamento que eu trago lá do Chile. Sabe que eu sou chilena também, né, queridas? Então, eu trago. Sempre quando eu vou pra lá, eu vou visitar meus parentes uma vez por ano. Aí, eu trago um carregamentinho de perucas. E... E eu amo, querida. Hum! Laquanda Close, eu amo minha filhota. Tá boa, Laquandona? Maravilhosa. Querida. Bom, já falei do bloco. Nem vamos estender, né, esse assunto. Porque, querida, eu tenho até evitado dar umas faladas, assim, né? Hoje eu ia falar porque era o retorno do bloco. Mas, assim, não quero ficar fomentando muito isso pra elas nem escutarem que eu tô... Que eu tô badalando esse assunto. Já tô aqui, muito contente, que a minha conta voltou, né? E é isso que importa, querida. E nós estamos aqui. Bom, gurias. Já é sabido aí das senhoras que vem vindo Combo Drag Week 2021, querida. Mal posso imaginar, querida. Quer dizer, eu posso imaginar. Porque eu tô pensando nisso tudo há muito tempo, há meses, querida. E agora nós vamos entrar no estourão aqui da preparação própria, né, querida. Já estamos aí na pré-produção. E a data deste ano a gente sempre faz em agosto, né? Sempre fazemos em agosto. Mas esse ano tivemos aí, né? Tá tudo diferentinho desde o ano passado. Então, esse ano nós vamos para outubro. E com uma coisa muito maravilhosa, gurias. Que pela primeira vez, a Combo Drag existe desde 2018, né? A gente vai já para a quarta edição. Pela primeira vez este ano, vamos fazer, querida, com apoio. Com apoio de uma lei de incentivo da Fundação Cultural aqui de Curitiba, querida. Então, teremos aí um bom, um modesto apoio financeiro para a gente fazer. Pela primeira vez, a gente foi selecionadas aí num edital, querida, de lei de incentivo aqui municipal. Então, estamos muito contentes. E até por causa disso que a gente esperou para fazer em grande estilo, então, em outubro, tá? Então, é 25 a 30 de outubro. Vem vindo à Combo Drag Week, querida. Que, para quem não sabe, é o nosso grande festival de transformismo e burlesco, gurias. Eu amo! Já fazíamos aí presencialmente, né? E espero que ano que vem possamos fazê-lo presencialmente. E já desde o ano passado, esse ano de novo, estamos fazendo online. Ano passado já foi um estouro o online delas, gurias. Tá aí nos YouTubes todos, no meu YouTube e no do RuidoCWB, que é a produtora minha, que produz e segura a onda aí da Combo Drag, querida. Tá tudo lá, quem quiser assistir, querida. Grande estouro. Ano passado tivemos umas participações tão maravilhosas. Da própria Ruth Venceremos, que estava aqui. Participações internacionais, querida. Foram cinco países que estiveram com a gente no passado. Foi aquele famoso extoro, lá quando a Close, querida. Todas elas dando pinta. E ano passado já foi uma primeira experiência, né? Da coisa do online. A gente fez participações ao vivo, transmissões aqui, de lá, rua, lá no estúdio, não sei o que, não sei o que. Foi dez, sagrada. Foi dez. Foi ótimo, gurias. Aí, peraí que eu preciso ver uma coisa aqui. Tava vendo uma coisinha aqui. Bom, foi muito legal a Combo Drag Week, queridas, ano passado. E esse ano vem com muitas novidades, porque a gente vai transmitir diretamente de um teatro. Exatamente, querida. Ano passado a gente veio num estudinho. Estudinho bacana, que foi com toda a maravilhosidade. Ano passado, mas agora, querida, a gente vai pra um teatro e todas as artistas estarão conosco no palco. E a gente vai transmitir o showzão, queridas. Então, olha, as senhoras não perdem por esperar o grandíssimo show delas, que vai acontecer nessa data de 25 a 30 de outubro, querida. Combo Drag Week, festival de transformismo e burlesco aqui nosso, de Curitiba, querida. E esse ano, a gente tá badalando muito as artistas curitibanas, sabe? As próprias nossas, assim, já que a gente vai ter palco, vamos voltar pro teatro, vamos transmitir. A gente vai badalar as nossas queridas aqui. Porque, querida, nós estamos, né, há um ano e meio aí, sem poder, sem conseguir se apresentar, com tantas dificuldades, né? O setor artístico aí, muito afetado, todo mundo, todo mundo. Mas o nosso setor continua, né? Continua ainda trabalhando muito pouco, né? Com muitas questões, assim, pra voltar. Então, a gente vai badalar mesmo a nossa cena curitibana. Claro que com participações maravilhosas. Sempre temos grandes participações aí das nossas colegas de Brasil afora. Elas vão dar sua pinta, mas o palcão, querida, o palcão vai ser a cena curitibana pra elas. Um brinde aqui pras todas as minhas amigas e parceiras. Inclusive, hoje, no Ginger Bar, pra quem é de Curitiba, estão tendo agora, novamente, as Terças Burlescas. Projeto super comandado lá pela minha querida Miss Di, que é a grande rainha do burlesco nossa. Ela tem esse projeto de todas as Terças-feiras. Ela apresenta burlesco com convidadas lá no Ginger Bar. E, inclusive, na próxima terça-feira, terça-feira que vem, que vai ser dia 17, se não me engano, eu mesma estarei lá no Ginger Bar, querida, fazendo dois números com elas. Eu vou me apresentar lá. Elas estão fazendo, assim, capacidade reduzida, cuidados e tal. Enfim, o Ginger é um lugar pequeno, né? Já com toda capacidade, nem comporta grandes números aí. E agora ainda elas estão trabalhando com capacidade reduzida, enfim. E pudemos retomar as Terças Burlescas lá com a Miss Di. Hoje elas estão fazendo, nesse minuto, tá rolando show lá. E, semana que vem, sou eu mesma, querida. Olha a Glória Godiva! Lady Godiva delas, maravilhosa! Minha grandíssima aluna, muito orgulho dessa Glória Godiva, que tá sempre aí com a gente, querida. Você vê que eu tô de volta, Glória Godiva? Estou de volta! Eu amo, querida! Depois de cinco semanas restritas. E era o meu link na minha bio que tava dando problema, querida. Eu fiquei passada. Tá passada, querida? Eu fiquei passada quando a mulher do suporte me disse que era isso. Glória! Tá? Olha, eu quero dizer ainda da Combo Drag Week que é o seguinte. Vamos vir com uma convocatória. Aqui em breve eu tenho que saber da produção aqui quando é que vai abrir. Mas eu acho que é esta semana ainda. Vai abrir uma convocatória pra quem quiser estar com a gente na Combo Drag Week, querida. Exatamente. A gente vai abrir a convocatória pras queridas mandarem as suas participações, querida. E é numa linha assim... Pode ser um número, mas é mais uma linha pra gente dar um alô. Pra todo mundo que quiser dar um alô e aparecer na Combo Drag, vai ter um limite de tempo, assim, sabe? Os números. Então, é isso. Mande, mande que a senhora vai aparecer, querida. É só dar o seu alôzinho, sabe? Quem viu a do ano passado, viu que a gente teve muitos alôs aí do Brasil, do mundo. E agora a gente tá abrindo pra quem quiser enviar. Envia seu alô, querida, que vai participar da Combo Drag Week. Olha, a Glória Godiva disse, tô passada, mas que bom que você resolveu estar de volta, minha rainha. Eu amo, querida. Tô, tô de volta. Tô aqui a todo vapor, querida. Merve, maravilhosa aqui pra ferver com as senhoras, com todo aquele elã que a gente gosta, né, Glória Godiva. Querida, era o meu link da bio que tava me travando, querida. Eu não acredito, mas olha, agradeço. Agradeço que estou de volta. É isso aí, querida. Eu que resolvo a meu link. Olha, Jerusa Miller, grande rainha aqui, rainha dos teclados, querida. Olha, é a Jerusa Miller, querida. Inclusive, número de abertura da Combo Drag Week. Já tô dando spoiler aqui. Da primeira artista que vai se apresentar no palcão lá com a gente, querida. É a Jerusa Miller, porque isso já é uma tradição que ela abre a Combo Drag Week com seu numerão. Aqui, ó. Querida. Jerusa, inclusive, sabe o que eu tava falando com a minha avó ontem? Não me lembro. Ah, acho que ela tava falando do encerramento das Olimpíadas, que tocou a nós. Que tocou a nossa Debussy, a nossa Claire de Lune. É isso? E eu não vi, mas ela me contou e disse que ela ama essa música. Eu falei, pois então, vó, que ela é minha colega pianista, que eu falo pra senhora, ela toca sempre pra nós essa música. Na próxima que tivermos, Jerusalém, se a gente puder levar público, eu vou levar a vovó pra ver a senhora tocar um bom Debussy. Tá bom? Eu amo. Ela gostou de saber que você toca, hein? Ela gostou. Não é, Jerusalém? Querida. E olha, então, em breve aqui, esta semana convocatória da Combo Drag, é, na verdade, um open call, tá? Porque quem quiser estar, querida, manda seu alô, vai estar. Então, mandem seus alôs pra gente. Em breve aqui, ó, todas as informações da Combo Drag é no meu perfil e, principalmente, no da nossa produtora Ruído CWB. Ruído CWB, CWB, quer dizer aí na sigla, Curitiba, né, querida? Então, como nós somos daqui, é lá que a gente faz o nosso babadão. Então, essa convocatória, inclusive, vai sair lá no Ruído, tá bem? Olha a minha Ramonete. Minha Ramonete, querida, que eu fico só vendo os biscoitos dela na internet, né, Ramonete? Mas é isso mesmo, tem que fazer, tem que biscoitar mesmo, querida, porque a senhora sabe viver. A senhora sabe ser uma gostosinha, né, Ramonete? Uma gostosinha, não. Uma gracinha, eu ia dizer. Não que ela não seja gostosa, mas vamos dizer mais aqui entre nós uma gracinha. Aquela gracinha, minha Ramonete, querida. Querida, shape. O shape da Ramonete, se tu ver, querida. Olha a minha Ander, lindeza. Sentimos falta da senhora outro dia. Ander, faz favor. Querida, olha, então... Então, jeitosa. Ela é jeitosa, minha Ramonete, querida. Amiga, isso quando se montou não teve pra ninguém, né, Ramonete? Bom, gente, vamos avançando aqui nas novidades, nos assuntões que eu tô trazendo aqui hoje. Já falamos do bloco, já falei da Combo Drag Wig, querida. Ah, que emoção que vai ser essa Combo Drag, querida, badalando a cena curitibana. Nós vamos transmitir do teatro, 25 a 30 de outubro, querida. Convidados especiais, Jerusa Miller, querida. Linda Power, que tava aqui também, também vai fazer show na Combo Drag Week. Glória Godiva, querida. A Glória Godiva já vai estar presente, querida. Num próximo bafo que eu vou contar pras senhoras, que é semana que vem, próxima segunda-feira, daqui menos de uma semana, dia 16 de agosto, a gente vai ter a formatura, a cabaré de encerramento da turma que está acontecendo agora do meu curso Que Drag Sou Eu. Querida, vai ter cabaré de encerramento delas no meu YouTube. Eita! E nem a voz da Susaninha. A Susaninha me manda uns áudios com uma voz, querida. Eu digo... Gente! Muriá, então segunda-feira que vem, 16 de outubro, é o encerramento delas que vai ser transmitido ao vivo no meu YouTube. Que nem a RuPaul fala no... Como é que se chama? No podcast dela. No YouTube. Então, no meu YouTube, querida, vai ser o cabarezão de encerramento dessa turma. Olha, que eu vou dizer pras senhoras que tá uma bela de uma turma. A gente tem as queridas de Curitiba, claro. Sempre temos Curitiba, mas nessa turma temos Bahia, temos Minas Gerais, temos São Paulo. Querida, tá uma diversidade toda. E elas vão se formar na segunda-feira que vem. Então, estão aí as senhoras todas convidadas pra assistir a formatura delas, querida. Que elas vêm de número. A gente faz cabarezão especial pra elas se formarem e pra eu apresentar a nova turma aí de drag queens para este mundão, querida. Que o quê? É isso aí. É isso que a gente quer. Mais brilho, mais elã, mais fechação neste mundo, querida. Então, olha, cada vez mais drag queens neste mundo, artistas aí incríveis saindo do forno, querida, do forno. Então, segunda-feira que vem, elas estão dando pinta aí com as senhoras. Eu vou divulgar aqui essa formatura delas, tá bem? E eu vou fazer número, também tem número meu, querida, né? Como a Cindy que me chama Paraninfa, a Ruana Paraninfa, vai estar lá presente e apresentando, né? Conduzindo ali os trabalhos, mas também vai ter a apresentação minha, né, querida? Que o quê que eu vou te dizer? O quê que eu vou te dizer pra isso? Que a gente tá aqui, né? Pra dar close. Ah, e tá aqui. Glória Godiva estará lá, querida, como representante da turma passada. A Glória Godiva vem passar a faixa pra elas, querida. A Glória Godiva vem passar a faixa pra esta nova turma, querida. Ela vem aí como aluna, 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 menção honrosa, menção honrosa, né, amiga? Ai, tem uma piada que eu faço como menção honrosa, mas neste caso eu não vou fazer porque não cabe, porque a Glória Godiva é muito rainha, sabe viver, querida. Eu amo que ela pôs hoje a foto da senhora montada com a sua sobrinha, né? Que a senhora montou de drag, eu amei, querida, eu amei elas. Olha, já tá aqui minha Zazá, querida, mãe. Eu tenho um encontro particular com a Zazá, querida. Zazá, né? Nós vamos fazer o nosso encontrinho tete-a-tete, porque quem participa do curso, queridas, tem um encontrinho exclusivo comigo mesma, querida. Exclusivinha aqui com a Juana, a gente bate um papo, assim, extra curso, né, fora do trâmite normal do curso, a gente bate aquele papão só nas duas pra tratar um pouco aí das questões mais individuais, né, mais íntimas aí de cada uma, querida. Então, amanhã eu encontrei um da Zazá, querida. Eu vou cair da cama pra atender ela. Porque a gente marcou de manhã, mas eu amo, querida. Eu amo acordar de manhã, né, porque daí, ó, o dia rende, querida. Quando eu me atraso pra acordar, Guri, acordo tarde, Ah, é claro, também acontece tudo, mas, assim, acordar de manhã dá um gosto na vida delas, querida. A gente acorda diferente, não é? Então, amanhã estarei lá com todo vigor, com todo vigor, falando com Zazá Up, né, querida? Zazá Up, eu amo. E Zazá, então, tá nessa turma que vai se formar na segunda-feira que vem, querida. Vai se formar na segunda-feira que vem. Maravilhosa. Eu tô animadíssima, ansiosa pra essa formatura delas. Temos grandes rainhas nessa turma, hein? Maravilhosas. Bom, então, em breve aqui, vai sair a divulgação com participação especial de Glória Godiva, querida, que arrasa lá em Santa Catarina, na cidade de Timbó. A própria. Inclusive, eu vi umas fotos da senhora na própria rua, né, aí na cidade e tal. Eu gostei disso daí, porque nós estamos pra ir fazer o fervo delas em Timbó assim que o mundo nos permitir. Não é? Salud. Salud por Timbó. Tá? Gurias. E, como já era de se esperar, pós-cabaré da turma 3, nós vamos... Digo, da turma 2, que é essa que tá tendo agora, nós vamos rumo à turma 3, querida. Então, já estamos aquecendo aqui os motores pra próxima turma, que inclusive começa antes da própria combo drag. Então, quem tem interesse, querida, já fica ligadinho aqui que quando a gente encerrar essa turma, a gente já vai começar a esquentar aqui e fazer todo aquele babado pra abrir as inscrições pra próxima turma. inclusive, já estão, já tem lista de espera, querida, já tem uma listona de espera, que, putz, o link tava aqui no meu link 3, que era o meu link da bio, que eu tive que tirar por causa do bloqueio. Então, a lista de espera ainda, eu tive que tirá-la do ar por uns dias, mas daqui a pouco eu vou resolver esse meu link da bio e vai voltar, e vai voltar essa lista de espera pra quem já quiser garantir a sua vaguíssima na próxima turma. Turma 3, querida, eu nem acredito, gurias, esse curso tem sido um estouro, tem sido, assim, uma descoberta mesmo, sabe, pra mim, muito, e, claro, pra todas as que fazem, a gente passa por um processo muito legal, sabe, é muito legal acompanhar, ver cada uma, as coisas que estão ali acontecendo, né, porque cada uma vem com um ânimos único, né, particular, assim, cada uma quer estar nesse rolê por alguma coisa, né, cada uma tem uma drag aí dentro, de um jeito, né, por causa de referências, histórias e questões tais, assim, da sua vida, mas que a gente acaba chegando, assim, nesses grupos, porque a gente tem alguma coisa em comum, né, esse desejo, essa paixão pela montação, e é muito maravilhoso acompanhar cada uma das senhoras chegando aqui e desenvolvendo a sua própria história. os resultados são maravilhosos, querida, então, então, assim, eu aprendo muito com cada uma que vem, sabe, com cada uma que vem, aprendo muito em tudo, né, na experiência toda, nas trocas, às vezes até na coisa de técnicas de montação, tem muita coisa que eu aprendo, sabe, porque é isso, né, a experiência se faz, assim, a coisa da da experiência transformista se faz na troca, se faz numa drag queen com a outra, trocando, aprendendo juntas, né, experimentando coisas novas, então acontece muito isso na turma, a gente viu, esses dias tivemos o nosso encontrão ao vivo, que a gente todas liga a câmera e se monta, se monta, se monta, querida, é muito delícia se montar junto com as colegas, e, então, é isso, eu aprendo muito com esse curso que era um curso que eu dava já presencialmente, né, eu já dava ele no presencial aqui em Curitiba e este ano de 2021 que ele foi para as redes, né, ele foi para um curso online e começou este ano, e já vamos para a terceira turma, querida, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz mesmo, querida, porque realmente é transformador. Eu indico a experiência transformista para todes, para todos, quem quiser, querida, que venha com a gente, porque, olha, tem assunto, tem assunto para trabalhar aqui e e eu acho que a gente a gente se encontra muito nisso aí, sabe? É muito sobre isso, assim, sobre encontrar e deixar, deixar acontecer coisas que estão aqui, ó, que estão aqui dentro da gente. Olha o Neto Reis dizendo curso maravilhoso, querida, delícia, é, é maravilhoso mesmo, por todas essas coisas que eu tô dizendo pra senhoras. Entrou ali, ó, olha se eu que me primo, me primo desde Chile é, Gisela vem aí, opa, eu amo uma Gisela, querida, então então venha mesmo que eu tô esperando a senhora, tá? Pode vir quente que nós estamos todas aqui borbulhando tá bom? Então, turma 3, gente, tá vindo, Gisela fica ligada aqui, que daqui a pouco eu vou começar a badalar os assuntos aí pra gente formar a próxima turma aí e o momento que forma as turmas é muito legal, é muito bom esse momento que a gente vê, ai, a turma vai ser assim, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa eu falei, né, agora há pouco, que essa turma de agora tem, tem Curitiba, né, porque sempre tem, as pessoas me conhecem bastante aqui, né, elas já já sabem, né, muitas pessoas já participavam antes dos presenciais mas enfim, então sempre tem Curitiba, claro é, mas agora temos São Paulo, a própria Zaza é São Paulo temos Bahia ela tava aqui, a minha menina Carmen temos Minas Gerais, Belo Horizonte que é a Jack, querida a Jack, querida, ela vem com cada referência lá, isso que é maravilhoso, ver as referências que cada uma traz pra montação, é muito estouro a Jack, então depois a gente tem que ir mais Curitiba mais algum lugar que tá me faltando agora na turma passada tínhamos Portugal, querida, tínhamos Portugal em The House maravilha, eu amo essas conexões que se fazem e daí você vê, putz, olha essa turma vai ser, vai ser assim e claro, cada encontro, cada turma é única, né olha, Gloria Godiva te gusta que yo hable en español querida, me encanta a mim, me encanta de hecho, tengo viaje para mi Chile querido este año pero no sé no sé si voy porque tengo que llegar allá e hacer 10 días de cuarentena entonces, no sé no sé si quiero estar 10 días encerrada prefiero estar aquí en mi casa y viajar cuando se pueda ya, querida yo to, to con una viaga marcada para Chile yo acho que no voy poder ir porque yo tengo que ir yo voy a ficar 2 semanas gente, dedón dela sujo aqui é vou ficar 2 semanas daí dessas 2 semanas 10 días eu tenho que ficar fechada num lugar sem contato com ninguém então assim não está tendo muita muito sentido sabe então então é isso aí tá capaz que eu não vá agora e deixo para ir depois vou fazer vou dar uma movimentada lá porque guria meu sonho é que a gente vá nós todas para o Chile fazer show tá eu vou com a bandeirinha assim de chefe de excursão e a gente desembarca lá Glória Godiva todas nós querida tem alojamento para todas tá tem diversão para todas alojamento e diversão garantidas é isso que eu prometo tá o resto é cada uma por conta e show e show para todas eu prometo que a gente já vai a gente já chega lá com o show marcado no teatro tá bom é isso aí quem quiser quem quiser que se aproxime tá então olha Zaza Zaza exatamente querida Zaza querida boa candidata para ir para o Chile com a Juana hein Zaza isso aí querida experiência única querida ai que saudades eu amo bom dito isto eu vou dizer o que mais eu vou dizer que hoje tivemos nossa fomos surpreendidas aqui com uma notícia querida de da turnê latino-americana de Bianca Del Rio pois é grande rainha querida Bianca Del Rio é né para quem não conhece ela é uma das grandes figuras aí que participou da RuPaul ela é uma grande queen assim querida não tenho o que dizer colega sabe das coisas ela é muito maravilhosa ela tem elã ela tem montação ela tem discurso ela tem lábia ela é uma comedy queen né ela faz bastante shows de stand-up ela apresenta eventos e tal ela não é muito muito de showzão assim ela é mais do show dela né one drag show sabe one woman show assim ela é meio dessas eu acho né também não vi esse show aí de agora não sei o que que é se ela vem com corpo de baile se ela vem com outras drags não sei eu acho que é mais ela segurando a onda assim e olha a minha Douglas linda é então ela vem querida e anunciou datas anunciou acho que México Uruguai Argentina Brasil e no Brasil querida temos São Paulo e Curitiba querida a própria Curitiba não tem nem Rio de Janeiro e tem Curitiba querida elas chegaram passadas gatas do Rio de Janeiro estavam lá loucas nos comentários dizendo como assim não sei também trata-se de business querida quem pagou quem pagou a Bianca trouxe então Curitiba trouxe vai ser elas abriram hoje querida acredita que já acabou os ingressos de meet and greet que é aqueles que você você vai pra uma exclusivinha ali de zero segundos pra tirar uma foto com ela na frente de um na frente de um banner sabe é o meet and greet que você vai conhecer ela por 30 segundos assim você fica do lado dela e tira uma foto exclusiva ali junto com a Bianca é então isso já acabou hoje no primeiro dia de vendas eu confesso que eu fico meio recebiada sabe as querida anunciando eventos assim a gente nem sabe o que vai dar dessa pandemia ainda como é que vão ser os eventos como é que vai ser esse retorno todo eu espero que vai ser em abril do ano que vem que até abril do ano que vem a coisa já esteja mais legalizada né e mais mais tranquilamente aí pra gente frequentar os eventos mas né nunca se sabe mas eu querida não sou boba nem nada e já garanti o meu ingresso querida tô ali comprei o ingresso na no corredor do teatro querida porque se ela me chamar eu levanto e subo sabe tá fácil de eu levantar e eu me dirigir até o palco me chamar ela vai me chamar o que pra me xingar querida porque ela tem isso ela é uma comedy queen mas ela é como é que elas falam insult comedy comédia de insulto porque ela pega quem tiver na frente dela e ela escracha ela não tá nem aí quem tá na frente dela quem não tá ela fala das pessoas ela escracha querida ela é maravilhosa mas ela escracha e a gente já sabe disso mas então se ela me chamar querida vai ser pra me escrachar mas tudo bem por Bianca Del Rio eu aceito ser escrachada querida olha só por ela hein só por ela porque porque ela é maravilhosa tá mas então o meu o meu lugar é no corredor querida pra ter fácil acesso tá então quem quiser dar uma olhada nesses ingressos aí tem na acho que é no site dela de Bianca Del Rio .com acho que é ou deve ter no link da bio dela é e daí lá no próprio site dela tem lá uma tour que chama Latam Tour ela tá viajando pela Latam né querida e aí chama Latam Tour que é essa tour aí é Latin America tá bom garantam os seus ingressos e nos vemos lá tomara né querida tomara que o mundo conspire a favor de todos os eventos né e deixo inclusive querida eu amo aí falar em Bianca Del Rio né tem toda uma RuPaul All Stars aí acontecendo quero saber o que as senhoras estão achando se tem alguém aí que está acompanhando a All Stars 6 que está passando nestes nestas semanas em breve acho que daqui umas três semanas deve ser a final já que elas já estão em cinco né é isso aí olha minha linda Delírios Criativos vai ser tudo a Bianca vai vai ser tudo desopensão fevo que vai ser aquele teatro querida nós vamos botar aquilo lá abaixo vai ser na Ópera de Arame Curitiba quem é de fora e vai vir já aproveita pra conhecer um dos cartões postais da cidade sabe é lá é super é do lado da pedreira Paulo Leminski é todo um lugar chiquitríssimo é a ópera delas né a ópera house aqui das cidades e e é isso querida gostou gostou da minha make querida é isso aqui ó essa sombrinha que eu tô usando ela é uma sombra líquida sabe que eu tô gostando bastante eu tô só de delineadores verde branco preto e sombra líquida não tem nada em pó aqui hoje quer dizer tem muitos pós mas na coisa da sombra ali dos coloridos não sabe eu tô gostando de usar essa sombra líquida inclusive vou mostrar pra vocês sem fazer o merchan da gata mas ó ela vem assim ó sabe é uma coisa é quase um batonzinho assim uma sombrinha que você passa ali e ó tem um cheiro guria tem um cheiro podia cheiro de tutti fruits cheiro de chicletes chiclo de bola é isso ó então ela vem assim ó essa é a rosinha eu passei uma mais escura embaixo ai pintei meu cílio e e essa rosinha mais assim em cima e daí mesclo as duas porque assim você passa ela daí é legal aí mesmo assim dar uma esfumada nela sabe com o pincelzinho mas eu tô gostando guria porque fica um fica um mais forte sabe ela tem uma pigmentação boa justamente porque ela é cremosa né então então isso aí é bem prática é bem prática e a cor dela ela já fica mais fácil assim sabe não precisa ficar se enchendo de pó e a sombra em pó né a coisa de de cair a gente se sujar assim enquanto tá fazendo e tal isso aqui evita um pouco isso então fica essa diquinha querida inclusive em breve eu vou fazer mais lives daquela que eu me maquio sabe que eu venho me maquiando assim eu já fiz algumas já tem umas aí né de uns tutoriaizinhos de esconder sobrancelha de fazer contornos depois tem uma que eu fiz a make inteira eu vou fazer essa de make inteira de novo que é bacana a gente vai aí trocando ideias sobre sobre maquilagem enquanto eu vou me maquiando aqui né junto com as senhoras essas aí são sempre muito bacanas pois é sempre cai e borra minha cara aí você sabe né que bota passa mais pó é enquanto você tá passando a sombra não sei se você já é dessas que já faz a pele inteira antes ou se deixa pra fazer a pele depois se você deixou pra fazer a pele depois é mais fácil corrigir isso porque daí você ainda vai passar a base ainda vai fazer o acabamento da sua pele tudo bem passa uma alta cobertura ali em cima sai essa né você limpa essa sombra agora se você já tá assim com a pele pronta e tá fazendo a sombra e caiu é bom que você já deixe no pó que você vai passar aqui e deixe uma crosta deixe uma crosta grossa ali assim então se você faz a pele antes já deixa muito pó aqui não varre o pó antes deixa ele ali porque daí vai cair um pouquinho aqui e no final de tudo quando você for varrer esse pó ele deu uma uma protegida ali e você varre a sombra junto com o pó e ela não borra tanto sabe mas não querido não é trouxa eu também faço assim eu faço a pele inteira antes e termino fazendo o olho é o jeito que eu sei fazer que eu consigo que eu gosto já fiz do outro jeito mas eu não gosto eu prefiro fazer a pele inteira antes porque me dá uma uma impressão assim a Dalvinha a Dalvinha Brandão minha grande parceira aí de vida de vida e de montação ela uma vez me disse nas oficinas dela que eu comecei a coisa das oficinas nas oficinas da Dalvinha e ela disse assim é mais até por uma questão de de didática e a gente entender um pouco os passos das coisas do que você tem que fazer assim porque quando a gente tá fazendo você faz do jeito que você quiser mas é uma coisa assim você faz a pele toda antes com os contornos base, sobrancelha contornos não sei o que que aí é como se fosse a nossa tela nossa tela em branco pra você começar a desenhar e a pintar claro que a gente já tá com quilos de coisas na cara mas então não é nada uma tela virgem uma tela já bem carregada mas assim é pra ter essa imagem de que com a cara feita e toda contornada aí agora a gente vai colorir no caso é quase como se fosse aqueles aqueles desenhos que a gente que já vem o desenho assim em preto e branco pra você colorir daí é isso sabe então então eu gostei eu gostei dessa imagem assim de fazer primeiro a pele toda pra depois desenhar essa sobrancelha fazer delineado sombra tchá 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 batom sabe então é isso e eu gosto de fazer assim tá da uvinha icôniquíssima é é filosófico é bem filosófico querida gurias inclusive já que estamos falando aqui de maquiagens dicas e próximas lives que eu já falei que vai ter live de maquiagem se as senhoras tiverem sugestões podem me mandar tá sugestões de temas pras lives que assim tem estas lives aqui de terça-feira que elas são sempre com convidadas sabe os papos profundos de terça-noite ai peraí saúde os papos profundos de terça-noite sempre são com convidadas já tivemos várias aqui a partir de semana que vem inclusive com da uvinha brandão a própria estará aqui comigo é hoje eu tô fazendo só eu porque é o é o retorno pós-bloc é o retorno pós-bloc e eu e eu já falei de tudo isso né contei contei as novidades e tal então por isso que hoje só euzinha aqui mas querida na montaçãozinha que elas gostam mas a partir de semana que vem já com convidadas da uvinha brandão inclusive tá então essas de terça é isso as convidadas a gente fala da montação toda delas e as de quinta as de quinta são de tarde às 15 horas de tarde eu venho desmontadinha com o meu rabinho de cavalo querida e a gente vem falar de assuntos de montação de temas live de maquiagem tudo isso é na quinta-feira inclusive já tem várias aí né aqui salvas no meu IGTV que são todos esses assuntos e já falei de tanta coisa querida nessas e vamos continuar falando e é pra essas que as senhoras podem mandar sugestões pedidos tá do que as senhoras gostariam de me escutar falando aqui de interagir comigo tá pode mandar aqui hoje já que eu já anoto no meu caderninho pode mandar no meu inbox às vezes eu também abro nos stories eu abro caixinha de perguntas manda lá então se te ocorreu alguma coisinha que a senhora gostaria de ver aqui na ruana querida a senhora manda pra mim que a gente faz eu atendo os pedidos eu atendo os pedidos de live já fiz umas duas três aí com com sugestões das senhoras tá então e tenho as outras ficam anotadas é porque porque tem a coisa assim do momento do momento propício querida então no momento propício a gente encaixa o pedido da senhora olha chegou minha sabrinona wolfert querida sabrine que é aqui minha parcerona de ruana's drag lab a gente trabalha muito querida e ela chegou aqui querida gostou gostou da montaçãozinha dela querida a montaçãozinha aqui que eu vou te dizer né aquela coisinha tranquila que você assim garota de terça-feira à noite né eu amo essa peruquinha bom é isso então aceito sugestões tá entrando aqui ó minhas mininotas tô olhando elas aqui que estão entrando bem-vindas querida bem-vindas hoje é a live do pós-block querida o retorno pós-block porque eu estive cinco semanas bloqueadas eu tava aqui subindo pelas paredes querida mas o instagram próprio me ajudou no suporte deles a gente descobriu o que era o meu bloqueio a minha restrição e deu tudo certo podia ter resolvido em um dia podia mas que mas gente vocês não sabem o tanto que eu tentei vocês não sabem o tanto que nós tentamos a sabrina eu ligar a sabrina e ela não voltou não voltou querida Nuria eu já contei no começo da live aqui todas as tentativas e todas as coisas que aconteceram nesse meu bloqueio mas em resumo você perguntou ali por que que eu fui bloqueada por causa do link que tinha na minha bio eu tinha um link na minha bio que era um link tree sabe aqueles que aparecem vários links eu tinha isso e esse link estava gerando um código de erro então eu tirei foi depois de muito tempo ela me disse que era isso eu tirei mas no mesmo segundo voltou a funcionar pois é então ó como dizem no link tree tá eu não sei se era o meu específico ou é uma coisa meio generalizada eu perguntei isso inclusive elas não souberam me responder mas fica aí a dica né várias amigas minhas me falaram ah mas eu uso eu uso eu uso pois é eu também usava não dava problema deu né mas tem tem acontecido aí uns blocos umas coisas assim que é meio caso a caso sabe nunca tem uma resposta muito concreta assim né mas graças graças ao suporte eu resolvi olha a Eunice Eunice maravilhosa aqui delas querida maravilhosa os trabalhos da Eunice são maravilhosos queridas então é isso lives terça e quinta eu tô esperando as senhoras próxima terça às 22 horas com Dalvinha Brandão querida a gente vai fazer uma livesíssima aí juntas querida é sempre estouro conversar com Dalvinha né querida minha grande parceira a gente tem ó muito assunto muitas histórias muitos planos vem vindo aí inclusive vamos falar bastante também de Combo Drag Week que vem em outubro 25 a 30 de outubro gurias deixa eu só reforçar Combo Drag Week que é o nosso festivalzão né de transformismo e burlesco e a gente vem esse ano em formato online porém com todas elas querida o elenco vai estar presente querida porque ano passado era cada uma na sua camerinha né e agora elas vêm todas pro palco pro palco do teatro vai ser um estouro nós estamos aí badalando daqui a pouco tem convocatória open call pra quem quiser dar a sua pinta na Combo Drag Week esta semana ainda vai abrir uma open call pra senhora mandar a sua pintinha pra gente e vai passar se a senhora mandar vai passar querida vai passar saudades gerusão gangrena que já esteve na Combo Drag Week querida ela esteve em 2019 presencial ela veio lá de Londrina pra participar esteve no passado querida não é mandou o videozinho dela ela e a o mais que era o nome da outra gata que fez com a senhora uma maravilhosa ai perdão por esquecer mas querida já vou lembrar Helga Hagen Daz ah querida eu lembro eu lembro das coisas vem vindo a Combo Drag e esse ano além da Live Zona ano passado que foi a primeira vez que a gente fez online foi só a Live Zona de sábado agora continua a Live Zona de sábado direto do teatro e durante a semana porque é de 25 a 30 de outubro a gente vem com oficinas mesas mostras de cinema querida mais oficinas querida vai ter de um tudo na semanona que antecede a grande live delas então querida daqui a pouquinho nós também vamos começar a soltar a programação que vai ser um estouro e eu só vou dar um spoilerzinho de que Jerusa Miller é a nossa artista da abertura nós vamos ter piano de cauda pra ela lá tá Jerusa de cauda querida pra ela tocar lá no palco do teatro agora eu que me lasco pra correr atrás de um piano de cauda né Jerusa agora que eu prometi queridas pois é então é isso eu acho que já tá dando minha hora gente já tá dando minha hora salú pras senhoras todas foi um prazer obrigada 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 pra quem esteve aqui conosco gurias em breve ó quem quiser próxima turma de curso que drag sou eu vem vindo aí nós estamos engatilhando ela inclusive antes da combo drag hein antes da combo drag temos novidades aqui nos cursos nos cursos semana que vem na segunda-feira dia 16 do 8 temos encerramento da turma que está acontecendo agora todas as convidadas a curtir o nosso encerramento cabarezão de encerramento delas eu amo e na sequência a gente já vai emendar aí mais uma dose de aulas gratuitas nova turma querida tem de tudo aí pras senhoras pra quem quiser se montar viver esta experiência com a gente querida é a hora é a hora não deixa pra depois não viu não deixa pra depois porque como é que é aquela música porque semana que vem semana que vem pode nem chegar pra depois como diria aquela nossa colega pitch não é então não deixa pra depois querida vem com a ruana a gente vai badalar muito isso aí vamos libertar essas drag queens todas que estão aí que estão aí dentro desses corpinhos eu quero ver se eu tenho mais coisa pra dizer pra vocês querida é um estouro 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 isso aqui todas todas posso fazer? pode pode fazer todas todas convidadas pra tudo querida aqui aqui é assim que funciona é assim que a Wanda toca ai meu leozão meu beat leo chegou querida essa não falha querida beat leo não falha querida chegou no último minuto chegou mas mas é isso que importa leozão beijos mil ó senhora não me perca como drag week esse ano hein leo faz favor querida ó o que vocês acham de eu fazer um procedimento assim eu estou muito pensando estou muito pensando nos fillers sabe quando eu contar vamos ver se eu vou contar quando eu fizer quer dizer quando eu fizer eu vejo se eu conto mas o que eu estou querendo fazer eu estou a Jerusa que diz que é sem volta se eu começar a fazer eu não paro mais bom então tá bom queridas espero as senhoras todas aí no por vir que está aí floridíssimo com muitos assuntos pra gente ferver tá acompanhem aqui conteudinhos mil todos os dias estão aqui pra gente ferver juntas e as lives é esse momentão que a gente que a gente curte aqui juntíssimas tá ó o meu vrazão aqui que eu amo tá bravrá inclusive que faz esses leques maravilhosos estaremos com muitas parcerias aí em breve tá queridas daqui a pouco vai ter a loja da roana também tá estou montando ela vamos vender de tudo na loja da roana querida vamos vender de tudo cílio peruca brinco leques sapatos querida vai ter de tudo e assim que possível a minha linha de de sombras cada alvinha já disse que eu vou ter ela já sabe até as cores que tem vai ter isso também tá tudo na loja da roana eu estou montando ela agora vai ser no shop tá o shop vende tudo no shop eu vou vender lá também tá bom então é isso gente obrigada boa noite nos vemos quinta-feirinha hein quinta-feirinha às 15 eu estou aqui pra gente badalar a montação nossa de cada dia um beijíssimo da roana e até já tch 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 oh tch 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 t